Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva e vamos para mais um tema aqui. Pessoal, o nosso tema de hoje é como está o coração dessa pessoa em relação a você. Você vai trazer a energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir como está o coração desse ser humano aí, tá bom? Lembrando a vocês que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua realidade, adapte a sua situação. Ou participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá pessoal? As respostas são dadas através de gravação de áudios ou gravação de vídeos pelo WhatsApp, ok? Simples assim, canal Enigma do Oriente. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? O nosso tema é como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você. Opção número 1, Dona Maria Padilha, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção número 2 também, para quem já teve relacionamento, foi casada ou está casada ou casada. Opção número 3, Senhor Tranca Rua, para quem nunca teve nada, está conhecendo essa pessoa ou já conhece, mas nunca teve nada, tá? E opção número 4, Senhor José Perinta, também a mesma coisa, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Mentaliza aí a opção que você mais sentir afinidade e vamos dar prosseguimento à nossa tiragem de hoje. Como está o coração dessa pessoa em relação a você. Para quem escolheu a opção 1, da Dona Maria Padilha. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, gratidão a todos vocês por estarem aqui, por estar participando de mais um vídeo do canal. Muita gente gostando do canal, muita gente deixando o like, muita gente participando. Gratidão a todos vocês que fazem desse canal, esse verdadeiro sucesso. Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Opção número 1 aqui, Dona Maria Padilha. Traz a energia dessa pessoa para cá e vamos ver como está o coração dessa pessoa por você. Mentaliza a pessoa, por favor. Salve, Dona Maria Padilha. Como está o coração dessa pessoa hoje? Então, pessoal, para você que escolheu a opção número 1, da Dona Maria Padilha, vou tirar um recadinho do coração também aqui, para complementar esse jogo. Vamos ver aqui. Lembrando que essa opção número 1 é para quem é casado, ou para quem morava junto, adapte a sua situação, ok? Bom, para você que escolheu a opção número 1, Dona Maria Padilha, como está o coração desse ser humano hoje em relação a você? Bom, essa pessoa entende ainda que o melhor para vocês ainda está por vir. Essa pessoa gosta de você. Essa pessoa é uma pessoa que ainda deseja ter um encontro com você. Essa pessoa tem muito desejo, ela quer ter um encontro íntimo, ela quer voltar a ter satisfação amorosa com você ainda. Ela sente muita falta disso, ela lembra demais desse fato, né? É muito marcante. Você deve ser uma pessoa muito especial para essa pessoa não te esquecer, principalmente nesse aspecto aí. Porém, além disso, existe amor ainda, de verdade, tá? Independente da sua história com essa pessoa, independente do que ela esteja fazendo, essa pessoa tem amor, sente paixão por você, tem muito desejo. E essa pessoa, no coração dela, ela está descobrindo isso, entendeu? Essa pessoa aqui, ela sabe que tem que ser leal a você e sabe que tem que ser mais honesta com você. E vejo, sim, ela pensando em agir dessa forma que eu acabei de falar. Ela pretende trazer uma honestidade maior para você. Aqui eu vejo total possibilidade de uma reaproximação, tá, gente? Aqui está vibrando muita energia de uma reconciliação. Para quem quer uma reconciliação com essa pessoa, essa pessoa, ela já pensa nisso. E no coração, isso está muito forte, tá, gente? Essa pessoa aqui, ela tem isso cravado no coração dela. Ou seja, ela está querendo curar o passado para poder tentar reescrever alguma coisa com você, uma história. Por quê? Porque essa pessoa aqui, ela tem a pretensão de trazer uma boa notícia para você, aonde vocês possam ter recomeço. Ela vai reconhecer algum tipo de erro que ela possa ter cometido com você, para poder realmente agradar você, e aí vocês retomarem uma amizade para poder ter um envolvimento ainda. Por quê? Porque, como eu falei, essa pessoa tem o desejo de ter essa reconciliação com você. Aqui tem uma energia ainda de sentimentos, tá? Tem uma energia aqui de completude. Essa pessoa tem esse desejo, eu não posso falar que não, porque está muito claro aqui para mim, tá? Por mais que a sua história com essa pessoa possa estar há muito tempo enrolada, ou enrolada ou enrolada, adapte a sua situação. Essa pessoa aqui, ela vibra uma energia de desejo muito grande por você ainda, tá? Independente da sua história com ela. E essa pessoa aqui, ela vai agir da seguinte maneira. No coração dela, vibra uma vontade de agir da seguinte forma. Ela pretende se comunicar com você, tá? Ela vai mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, para ver como você vai reagir, tá? Por que isso? Porque essa pessoa aqui, ela entende que você tem sentimentos por ela ainda, e ela está com vontade, tá? De voltar a falar com você, para ver se realmente ela vai ter essa oportunidade com você de ter um relacionamento. Por que isso? Porque essa pessoa aqui tem sentimentos, mas sabe que errou, tá disposta a corrigir o erro, mas para que ela corrija esse erro, é necessário uma oportunidade. Então, por isso que ela vai vir comendo pelas beiradas, para poder chegar até você. Essa pessoa aqui, na carta Rei de Copas, fala que essa pessoa está passando por cima do orgulho dela, para poder fazer isso. Por quê? Ela tem muito orgulho, não demonstrava sentimentos, estava acostumada ou acostumado a fazer tudo da maneira que essa pessoa achava ser a certa, e com isso, ela realmente teve esse problema com você. Só que hoje ela vive uma energia de resolução desses obstáculos aí, para que vocês possam ficar juntos. Hoje, essa pessoa aqui está disposta a vencer qualquer tipo de obstáculo que possa fazer com que vocês permaneçam longe. O fato dela querer uma reconciliação vai fazer ela se mexer. E hoje ela vibra muito. E aqui ela está com total disposição de disputar você, seja com quem for, tá? Essa pessoa hoje, ela... Parece que ela acordou para a vida de uma certa forma, que vejo ela querendo disputar você, seja com quem for. Por quê? Existe aqui uma energia de sentimento, e existe uma vontade de lutar por você. Porque tem amor. Só que aí vai ter pessoas que vão falar, Ah, meu Deus! Mas tem tanto tempo, não acredito, para mim não acontece. Realmente. Vibra assim que realmente não vai acontecer nada para você. Aqui, gente, todas as energias mudam. Nenhuma energia é eterna, entendeu? Tudo pode ser mudado. Então, coloque isso na tua mente, tá? Essa pessoa aqui está vibrando esse sentimento por você. No coração dela vibra esse desejo. Eu aconselho que você aproveite isso. Se você quiser essa pessoa na sua vida, esse é o momento. Entendeu? Carta 3 de Copas fala que no coração, Essa pessoa realmente está vibrando amor por você. Ela vai se comunicar, tá? E tem chances aqui dessa pessoa largar alguém para poder ficar com você, para quem sabe que ela está com uma pessoa. O importante aqui é o crescimento entre vocês. Você e essa pessoa ainda têm uma história a ser vivida. Eu vejo aqui a espiritualidade influenciando essa história de vocês para ser reconstruído aquilo que foi destruído. Então, a oportunidade que você queria, a espiritualidade manda te dizer, que está trazendo para você, a Dona Maria Padilha, que está sendo a mensageira dessa mensagem aí que você está recebendo. Então, agradeça a Dona Maria Padilha por mais essa graça. Qual é o recado do coração para a primeira leitura? Mude de atitude e veja os resultados. Olha aí, gente. A dica está aí para você. Muda de atitude que você vai ver o resultado. Essa pessoa quer você, tá? E é você que vai decidir o caminho da sua vida em relação a esse ser humano aí. Canal Enigma do Oriente. Opção número 1, Dona Maria Padilha, foi respondida. Bom, quero lembrar vocês, tá? Da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeos. Dada no mesmo dia, ok? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Não espere perder para depois correr atrás que fica mais difícil. Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta na corrente de oração para que você possa ser abençoado, agraciado, tá bom? E vamos para a próxima tiragem. Mas antes de mais nada, quero mandar alô para Renata, de Friburgo, Vânia, de Cachoeira de Macacu, Paulo Rogério, lá de Florianópolis. Quero mandar alô para Queisa Renata, lá de Cruzeiro, São Paulo. Quero mandar alô para Cíntia Beatriz, lá de Humorama. Acho que é a Humorama que se fala. Gratidão, gratidão a todos vocês. Opção número 2, a da Pombogira Cigano. Vamos ver o que a Pombogira Cigana tem para te falar hoje? Para quem já teve relacionamento com essa pessoa, relacionamento, já foram casados ou estavam morando juntos. Vamos ver o que a Pombogira Cigana, tá? Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Canal Enigma do Oriente. É o canal da coruja, pessoal. Canal da coruja, canal Enigma do Oriente. Mentaliza a sua situação. Vem para o Enigma, vem para o canal. Vem para o canal da coruja. Salve, Pombogira Cigana. Vamos ver com a Pombogira Cigana aqui, tá? Como está o coração dessa pessoa em relação a você? Traz energia dessa pessoa para cá. Vem comigo, gente. Vem para o canal Enigma. Vamos ver. Salve, Pombogira Cigana, que a Pombogira Cigana abençoe todos. Vamos lá? Bom, Pombogira Cigana... Opa, deixa eu tirar o recadinho do coração aqui também, pessoal. Qual é o recadinho do coração? Opa, caiu o recadinho do coração. Vocês estão gostando do canal? Quem está gostando, segue o canal, deixe o seu like, ative o sininho. Participe, pessoal. Participe que à medida que o canal for crescendo, quem ganha são vocês, tá? Recadinho do coração da Pombogira Cigana para vocês. Os seguidores mais bonitos do YouTube estão aqui, né? As seguidoras e os seguidores. Bom, para quem escolheu a opção 2 da Pombogira Cigana, como está o coração dessa pessoa em relação a você? Bom, o coração dessa pessoa aqui está querendo uma nova oportunidade, um novo ciclo, né? O coração dessa pessoa vibra em relação a você. Há um renascimento. Há uma renovação na vida de vocês. Essa pessoa aqui, vocês brigaram, separaram, e agora essa pessoa realmente não está bem com essa separação e ela acredita na possibilidade de renovar a história de vocês. Essa pessoa aqui hoje, ela vibra uma energia de renovação, uma energia de reestrutura, tá? Essa pessoa aqui, ela vibra isso muito forte. Aqui, essa pessoa entende que você é uma pessoa única na vida dela, você marcou a vida dela. Por isso, essa pessoa acredita ainda no recomeço. Aqui vai demorar um pouquinho, não posso mentir. Demora mais um pouquinho. Mas é falado pela Pombogira Cigana que você vai colher ainda alguma coisa nessa história, tá? A Pombogira Cigana que fala que você está no caminho certo, o seu empenho está prestes a trazer um retorno, tá? Aqui você vai ter o seu objetivo alcançado. A Pombogira Cigana falou que só não veio ainda pra você. Por quê? Tem que dar mais uma melhorada lá, do lado dessa pessoa, pra ela poder vir, tá? Mas no coração dela, ela já vibra esse retorno com você. O que a Pombogira Cigana fala. Ela já vibra um elo emocional com você muito forte. Você fica martelando. Essa pessoa aqui, pra muitos de vocês, está casada com alguém nesse momento, ou está morando com alguém. Algum envolvimento com uma outra pessoa, com uma terceira pessoa, ela está tendo. Porém, aqui, essa pessoa só quer saber de você. Ela não está bem onde está. Por isso que a sorte está ao seu favor. Essa história lá vai acabar. Essa pessoa volta pra sua vida. Pombogira Cigana fala que vai vir uma nova oportunidade onde você vai realizar o desejo de ter a pessoa que você quer. Não é ilusão. Não se sinta com ilusão. Ah, meu Deus, estou desistindo. Isso não vai acontecer. Não é ilusão da sua parte. Existe amor, sim. Vocês são muito conectados. Essa pessoa volta e você ainda vai ter um relacionamento sério. Basta você não parar a sua vida. Pombogira Cigana fala pra você ir vivendo a sua vida. Quando essa pessoa voltar, você decide. O erro de muitas de vocês aí que estão vendo esse vídeo é que vocês param de viver por causa de uma pessoa. Isso é errado. Você tem que seguir a sua vida. Quando a pessoa voltar, se você estiver livre, quiser voltar, se não estiver com ninguém melhor, aí sim. Aí você pensa e vê se vale a pena voltar. Entendeu? Agora, não é você parar a sua vida e a pessoa viver a dela. Aí você fica estacionado ou estacionado esperando a boa vontade da pessoa. Não é assim que funciona. Pombogira Cigana fala pra você colocar os seus planos em prática, pra você ter inteligência, buscar o equilíbrio, se valorizar, que você vai ter tudo. No coração dessa pessoa já passa o relacionamento com você. Já tem relacionamento com você. Por quê? Antes de acontecer, a energia já vem acontecendo dentro da gente. pra depois se materializar. Aqui essa pessoa tem sentimentos por você forte, tá? É uma pessoa que esconde isso. Só que tem muitos sentimentos e pensa demais em você. Por isso que você que está vendo esse vídeo aí, nesse momento, você não consegue se desligar desse ser humano, porque ele consegue puxar você. Energia é muito forte. Tá? A carta 3 de ouros. O que a carta 3 de ouros fala pra gente? Essa carta fala de sucesso, gente. Você vai ter sucesso ainda nessa relação aí. Vem uma estabilidade, vem uma superação de uma dificuldade que você está tendo. Haverá uma transformação onde as coisas vão florescer, as coisas vão renascer. Você está trabalhando pra essa relação voltar, pra você ganhar essa pessoa novamente, e você vai ter isso. Mas leva ainda mais algum tempinho, por quê? Essa pessoa tem que apanhar mais um pouco da vida, ou você tem que melhorar alguma coisa para que isso se concretize de uma maneira que seja sólida, que essa pessoa possa voltar e permanecer. Não apenas voltar pra te maltratar, voltar pra te enganar. Adapte a situação. Bom, pra quem está junto com essa pessoa, essas brigas que vocês estão tendo, essa má fase vai passar. Vem um período de estabilidade, vem um período de equilíbrio aí, onde vocês vão equilibrar as coisas. Eu vejo aqui uma energia muito forte de vocês estarem no caminho certo pra vocês se acertarem a nível de um respeitar mais o outro e parar com desconfianças, tá? Sorte grande pra essa relação contínua. Existe amor, mas também existe alguém tentando manipular a energia de vocês, tá? Muita inveja. Vocês que estão juntos, vocês são um casal muito invejado, por isso esses altos e baixos. Mas vem uma época aí agora de estabilidade maior, porque vejo vocês conversando mais e conseguindo encontrar o equilíbrio que vocês merecem, ok? Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Essa foi a opção 3, 2, da Pombogira Cigana. Qual o recado do coração que a Pombogira Cigana traz pra você? Você precisa confiar no seu companheiro. Olha o que eu estou falando. Confiança é tudo, tá bom? Tenha confiança na pessoa que você está, pra quem está juntos ainda. Confia pra você não perder o seu relacionamento. Vou tirar um conselho pra quem não está junto, tá bem? Vamos ver. Conselho pra quem não está junto, é que chegou a hora de enterrar o passado. O que isso quer dizer? Pra essa pessoa voltar pra sua vida, você tem que enterrar o passado de uma vez por todas, tá? Você tem que esquecer as dificuldades, os problemas. Você lembra que eu falei que iria demorar mais um pouquinho pra essa pessoa voltar? Porque ainda existem muitas mágoas, não existe só amor entre vocês. Existe alguma lembrança ruim que tem que ser enterrado, senão essa pessoa não volta. Por isso que a Bumogira Cigana fala que essa pessoa demora a voltar ainda. Vocês têm que apagar as mágoas pra poder realmente reconstruir a história, se assim vocês quiserem. Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo, tá, pessoal? As respostas são dadas através de gravação de áudio ou gravação de vídeo no mesmo dia. fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Salve, um dos melhores canais do YouTube, tá? Chegamos pra ficar. Gratidão total a todos vocês. Vamos agora com o senhor Tranca Rua. Salve, senhor Tranca Rua. Vamos ver com o senhor Tranca Rua. A opção três é pra quem nunca teve relacionamento com essa pessoa, tá? Aqui é pra quem realmente está conhecendo ou já conhece, tá? Ou já deu uma ficadinha. E você quer saber como está o coração dessa pessoa em relação a você. Traz energia desse ser amado pra cá. Mentalize essa pessoa, por favor. Vamos lá? Salve, senhor Tranca Rua. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você? Canal Enigma do Oriente. Vocês estão gostando? Canal Enigma do Oriente. Recadinho do coração. Salve, senhor Tranca Rua. Pra quem nunca teve relação com essa pessoa. Como está o coração dessa pessoa hoje em relação a você aqui? Pessoal, essa pessoa hoje é uma pessoa que ela vê as coisas com muita desconfiança, tá? No coração dela ela tem um pouco de medo. Ela não sabe o que fazer em relação a você. Por quê? Porque simplesmente essa pessoa está pensando muito em você. Ela não consegue te esquecer. Hoje, hoje, eu posso garantir pra você que essa pessoa já tem um sentimento grande por você. e esse sentimento que vai trazer possibilidade pra vocês ficarem juntos. Só que isso assusta essa pessoa porque ela não está acostumada ou acostumado a sentir isso por ninguém. Então, essa pessoa hoje ela fica evitando um pouco porque ela está dando um tempo pra ela pra poder saber o que ela está sentindo. só que esse tempo que ela dá também traz medo porque essa pessoa não sabe o que fazer. Entendeu? Ela está te evitando um pouco está afastado pela mente porque pelo coração dela ela estava junto com você correndo. Entendeu? Mas ela não vai conseguir se manter afastada porque como eu falei existe um grande sentimento já por você e tem um desejo um tesão muito forte. Essa pessoa tem uma atração física imensa por você e isso favorece a conquista amorosa. Isso favorece com que essa pessoa fique martelando pensando em você. Essa pessoa aqui na carta 8 de pausa eu posso falar pra você que está te desejando essa pessoa já está apaixonada por você vai se movimentar pra poder realmente trazer essa transformação pra vida de vocês aonde essa pessoa vai se permitir ter envolvimento com você. Essa pessoa por enquanto ela está sem saber o que fazer por quê? Expliquei pra você. Porque falta clareza pra ela do que ela está sentindo. Só que também ela entende que isso é uma oportunidade que ela não pode perder. por isso que ela vai realmente sair dessa paradeia dessa falta de clareza vai agir com responsabilidade pra não perder esse relacionamento. Eu vejo aqui ela equilibrando o que ela quer tá? E pra poder correr atrás te dar uma oportunidade ou ter uma oportunidade com você. Ela vai simplesmente tomar uma decisão vai agir com honestidade pra vocês terem alguma coisa. Aqui gente é relacionamento kármico entre você e essa pessoa aqui. Essa pessoa não consegue tirar você da mente e isso assusta muito. Ela sente a sua essência essa pessoa sente até o seu cheiro. Carta 5 de copas e isso tá deixando essa pessoa maluca. Ai ai essa pessoa aqui pra quem sabe que essa pessoa aqui tem alguém essa pessoa vai se separar tá? Porque não aguenta mais ficar longe de você. Aqui vai ter uma resolução em breve você vai ficar com essa pessoa não tenha dúvida e aqui vira relacionamento também tá? É o que o seu tranca-roa diz pra você. Qual o recado do coração pra essa situação? Chegou a hora de enterrar o passado ou seja como eu falei essa pessoa pode ter alguém e ela está enterrando o passado dela por isso tanto medo alguma coisa aconteceu na vida dessa pessoa que traz um certo trauma por isso que ela está agindo com insegurança com você mas ela vai tomar uma decisão e vai enterrar o passado dela ela vai te falar isso e aqui a vida está te dando um novo amor então ou seja essa pessoa um pouco devagar uma tartaruguinha porque ela passou por decepções então ela tem medo de se envolver tá? Ela pode ter alguém que está saindo de uma relação ou ela vai sair de uma relação ou seja eu sei que ela vai enterrar o passado para poder ter uma história com você é o que seu tranca-rua manda te dizer então coloque seu nome para a corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta das pessoas que você tem afinidade tá bom? Bom pessoal se você achou que não combinou com a sua realidade assista o Montinho do seu Zé ou participe da nossa promoção das 5 perguntinhas são 5 perguntas respondidas por gravação de áudio pelo WhatsApp ou gravação de vídeo as respostas são dadas no mesmo dia fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa vamos agora para a última opção de hoje do senhor José Pilintra quem gosta do seu Zé coloque aí nos comentários como está o coração dessa pessoa em relação a você lembrando que a opção 4 é para quem nunca teve nada sério já deu uma ficadinha ou está querendo ficar ou ainda não ficou e está cheio de empolgação é mentaliza essa pessoa seu Zé salve seu Zé como está o coração dessa pessoa hoje vamos ver eu estou curioso e você canal enigma do oriente salve seu Zé Pilintra como está o coração dessa pessoa seu Zé responde para nós canal enigma do oriente hein pessoal vamos lá pessoal para você que escolheu a opção 4 do senhor Zé Pilintra deixe-me pegar o recadinho do coração aqui para vocês vamos embaralhar salve seu Zé Pilintra meus amigos minhas queridas amigas como está o coração dessa pessoa em relação a você bom essa pessoa aqui está planejando alguma coisa em relação a você no coração dela ela já planeja Igor ela planeja o que bom ela planeja superar algum obstáculo que ela tenha alguma dificuldade que ela tenha para poder seguir até você ela quer resolver alguma coisa na vida dela para poder realmente ser honesta com você trazer uma estabilidade e ofertar o que ela tem de melhor que é ofertar o amor dela para você essa pessoa de novo sai falando que ela vem planejando eu vejo essa pessoa tendo uma paixão por você e se permitindo viver uma história algumas pessoas aqui já ficaram essa pessoa gostou bastante quer repetir e para quem não ficou vocês vão ficar o importante aqui é que essa pessoa vai se envolver com você porque essa pessoa aqui já tem um certo apego a você tem uma certa admiração já essa pessoa já imaginou várias coisinhas com você aí tá essa pessoa ela gosta de você a roda da fortuna fala que vocês ainda vão ficar juntos ainda vai girar essa situação vai dar uma volta vai ter um movimento aí que vai trazer estabilidade vai trazer uma sorte para você aqui vocês vão ter sim um momento aonde vocês vão decidir o que vocês dois querem frente a frente mas vem o movimento aqui para a maioria das energias por quê há muito desejo há muita vontade mas um de vocês dois também tem medo tá essa pessoa no coração dela ela vai tomar iniciativa ela vai se jogar tá vai te fazer um convite aí porque tem muito desejo sexual por você vai vir momentos bons para vocês aí tá a energia está muito favorável para vocês terem sim momento íntimo e desse momento íntimo em diante vocês vão realmente aí dar um passo importante na carta do julgamento eu posso falar para você que vai renascer a sua vida amorosa ao lado dessa pessoa no coração dela essa pessoa ela vai a deseja ter um objetivo conquistado e esse objetivo tem a ver com relacionamento entre vocês tá essa pessoa tem um grande sentimento por você um sentimento forte não fala na carta cavaleira de paus fala que essa pessoa vai te fazer um convite porque tem muito desejo essa pessoa quer sair com você ela quer sim uma oportunidade pra vocês terem aí algo a mais tá aqui vai ser uma amizade colorida um relacionamento adapte sua situação independente da situação que você está vivendo alguma coisa vocês vão ter aqui tá isso é certo vem momentos aí amorosos pra quem escolheu essa opção número 4 a opção do seu Zé forte né seu Zé eita lelê chegou da calor aqui qual o recado que o seu do seu Zé atrás recado do coração vale a pena mais uma chance mais uma chance pra você mais uma chance pra essa pessoa mais uma chance para amar mais uma chance para ficar viva o momento é o que o seu Zé fala deixe o seu nome pra corrente de oração deixe o nome da pessoa que você gosta coloque os seus objetivos e vem pro canal Enigma do Oriente gratidão 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 e aí Obrigado.